Se encontrar o Chico na rua e não tiver nada pra dizer Talvez seja nunca ficar na sua ou achar outro saco pra encher Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico Mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico Não pode, não pode, playboy, bateioca de araque Não pode, não pode, encher o saco do Chico, boaque Não vai passar intolerante nem por um segundo Dá-lhe esse filhinho de papai, vai trabalhar vagabundo Não pode, não pode, não, Chico, rapaz Se encontrar o Chico na rua e não tiver nada pra dizer Talvez seja melhor ficar na sua ou achar outro saco pra encher Você pode ter a sua opinião e pode discordar do Chico Mas se for pra tirar satisfação, é melhor você fechar o bico Não pode, não, não pode, playboy, bateioca de araque Não pode, não pode, encher o saco do Chico, boaque Não vai passar impoderante nem por um segundo Dá-lhe esse filhinho de papai, vai trabalhar vagabundo Não pode, não pode, playboy, bateioca de araque Não pode, não pode, encher o saco do Chico, boaque Não vai passar impoderante nem por um segundo Dá-lhe esse filhinho de papai, vai trabalhar vagabundo Dá-lhe esse filhinho de papai, vai trabalhar vagabundo Dá-lhe esse filhinho de papai, vai trabalhar vagabundo Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, na televisão Vem gente, vem gente, quem tem bom coração